No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a como criar um pendrive com o Chrome OS. Lembrando que essa versão que eu vou deixar para vocês, ela já tem a Google Play Store integrada e 100% funcional, tá? Você simplesmente vai criar o seu pendrive ali, vai fazer o processo de construção e pronto. O seu pendrive já vai estar aí prontinho para uso. E esse mesmo pendrive com seus arquivos e tudo mais, você pode conectar em qualquer computador que você vai conseguir inicializar já com tudo configurado. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer para criar o seu pendrive da maneira mais simples possível. Bom pessoal, o primeiro passo é você escolher um pendrive, tá? É recomendável um pendrive de boa qualidade e um pendrive também que seja pelo menos USB 3.0, que já tem uma velocidade ali razoável, tá? Pendrive 2.0 não vai ficar bom, então escolhe um 3.0, eu vou usar esse meu aqui, ele é da Shopee+, vai servir para mim pelo menos mostrar para vocês. E o segundo passo é você acessar o arquivo do Chrome OS, né? O arquivo que eu criei aí do Chrome OS. Você pode estar utilizando aqui a imagem, né? Que vai ser o arquivo .img, que tem um tamanho de 14GB, na verdade já tem um tamanho total que vai ficar ali o sistema. Ou você pode utilizar esse arquivo de 4GB, que é o mesmo arquivo, porém, esse aqui está no formato zip. E ele só vai funcionar aqui no Balena Etcher, tá bom? Se por acaso você for criar em HD externo, eu não recomendo aqui você utilizar o Rufus, tá? Mesmo utilizando aquele atalho para aparecer a função de usar HD externo, tá? Para HD externo, HD principal, eu te recomendo o Balena Etcher, tá bom? Mas, no caso aqui desse vídeo, é para a gente utilizar de forma portátil. E a forma portátil é a partir de um pendrive ou de um HD externo, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um duplo clique aqui sobre o Rufus, dá um duplo clique, dá um sim para estar executando ele. Depois que executar, você vai conectar o pendrive que você escolheu ao computador, tá? Pendrive de pelo menos 16GB. Depois, com o pendrive conectado, ele vai listar aqui. É só você aguardar que ele vai aparecer aqui, tá bom? Agora, o que você vai fazer é simplesmente pegar aqui o Chrome OS e arrastar para dentro do Rufus. Arrasta e solta e pronto, já está certinho, tá? Se você for utilizar o Balena Etcher, ele vai funcionar tanto a versão de 14GB, quanto a versão aqui de 4GB. Mas, no final, ambas vão ser a mesma e vão ficar do mesmo tamanho no pendrive, tá? Por fim, você vem e clica no botão iniciar aqui abaixo, dá OK, OK novamente e aguarda que o Rufus vai criar o seu pendrive portátil. Mas, calma lá, não para por aí, tá? A gente tem que aguardar ele fazer aqui a criação da imagem, ele vai escrever a imagem no pendrive, mas ainda não terminou. Assim que finalizar, a gente vai para a próxima etapa. Depois que finalizou aqui, pessoal, basicamente o seu pendrive portátil está pronto, tá? Porém, o sistema ainda tem que instalar alguns recursos para funcionar perfeitamente dentro do pendrive, tá bom? E isso vai acontecer após a primeira inicialização. Na primeira inicialização, vai começar ali a instalar tudo que é necessário para o funcionamento. Vai começar a construção dos arquivos ali para o funcionamento, beleza? Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês na prática aqui como vai acontecer na primeira vez. Eu vou pressionar F12 aqui no meu computador já para entrar no menu de boot, tá? Isso com o pendrive já conectado nele. Então, aguarda um pouquinho que já aparece aqui. Vai aparecer a marca do PC da Dell e ali em cima, preparando o boot menu, tá bom? Então, aqui, pessoal, observe que está destacado ali em amarelo que ele está com o Secure Boot desabilitado, tá bom? Então, você tem que verificar no seu computador Secure Boot e desabilitar para que você consiga iniciar normalmente isso aqui. Caso você queira que o pendrive sempre inicialize como primeiro, você tem que alterar também a ordem de boot do seu computador. Após isso, você não vai precisar inicializar aqui todas as vezes. Mas é o pendrive portátil, feito para você utilizar em vários computadores. Então, é padrão você entrar no menu de boot e selecionar ele, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Kingston, selecionar ele, dar Enter. Aqui, automaticamente, ele vai passar por essa etapa também. E depois, ele já vai aqui, ó, começar o processo de construção de arquivos dentro do pendrive para poder a gente rodar o Chrome OS com o Play Store direto do pendrive. Então, a gente aguarda um pouquinho que ele já passa também essa etapa aqui, tá bom? Não mexe, não desliga o PC, não remove o pendrive, não faz nada. Apenas aguarda, que é o que ele está pedindo para você fazer. Então, aguarda um pouquinho. Na primeira vez vai acontecer isso, mas fica tranquilo que nas próximas vezes vai ser bem rápido. Não vai se repetir esse processo aqui. Automaticamente, ele passa a etapa e já aparece aqui, ó. Chrome OS, tá? Então, já é a logo de inicialização aqui. E agora, é só você aguardar que ele já vai te mandar para a tela inicial. Chegando aqui, é só a gente começar a fazer as configurações iniciais. Lembrando, ele já está rodando diretamente do pendrive. Aqui, eu te recomendo que já coloque em português a partir daqui, tá? Seleciona o idioma que você quer utilizar, tudo certinho. No meu caso, português do Brasil, tá? Eu sei que tem gente de Portugal que me acompanha. Então, aqui também você pode escolher português de Portugal, beleza? Dá ok. Clica aqui em vamos começar. Você pode já se conectar a uma rede Wi-Fi também, se você quiser, tá? Se você estiver utilizando o cabo de rede, ele já vai passar direto, tá? Eu acabei de me conectar no Wi-Fi. E ele já avançou aqui. Então, ele começa aqui a fazer a preparação do dispositivo, tá bom? Então, independente do computador que você vai utilizar, se você pegar seu pendrive com seus arquivos, seus aplicativos agora daqui e levar ali para outro computador, ele vai funcionar, ele vai reconhecer os drivers tudo perfeitamente. Então, vou aguardar um pouquinho que já a gente termina aqui a configuração inicial. Mas é importante que você me acompanhe aqui para fazer toda essa configuração. Aqui você vai escolher o tipo de uso. Vou colocar para uso pessoal, lembrando que você pode navegar como visitante, mas eu não te recomendo porque você não vai ter acesso a Google Play e aplicativos da Google como visitante. Somente com uso pessoal, para crianças ou para trabalho, tá bom? Então, vai, seleciona o que você quer e dá um próximo. Ele automaticamente vai verificar se tem atualizações disponíveis para o sistema. Se tiver, ele já vai atualizar a partir daqui, tá bom? Então, vou aguardar mais um pouco. Agora, quando terminar a parte de verificação de atualizações, você pode avançar aqui e dar um próximo novamente, tá? Ele vai te mandar para a tela, onde ele vai pedir para você fazer login na sua conta do Google ou te dar mais opções para você criar uma conta para fazer login, tá bom? Isso também é opcional. Você pode estar escolhendo aqui a melhor opção para você. Então, vou clicar aqui no caso para colocar o meu login e senha. Depois de fazer login aqui, vai simplesmente avançando aqui, aceitar os termos, tudo certinho, tá? Aí ele já vai fazer a configuração inicial. Se for uma conta da Google que tenha aplicativos, se é alguma coisa assim, ele vai sincronizar também, tá bom? Eu coloquei uma conta nova aqui que eu criei e ele vai me mandar para essa etapa aqui, para você criar uma senha para o seu Chromebook, porque ele passa a identificar o computador como Chromebook. Ou você pode utilizar a sua senha do Google para entrar no sistema quando você reiniciar ou quando você colocar o seu pendrive em outro local, tá bom? Isso também é opcional aí. E olha aqui, ele pede para você selecionar alguns apps que você pode estar selecionando aqui no início. Ou simplesmente clica em pular. Dá um próximo aqui, próximo novamente. E vamos começar que ele vai te mandar para a tela inicial e basicamente está pronto aqui o seu Android portátil, tá bom? Então fecha aqui, tudo certinho, pode clicar no X e o sistema aqui está todo configurado já e prontinho para uso. Lembrando pessoal, a velocidade do sistema, ela vai mudar de computador para computador e de pendrive para pendrive, tá? Se você tiver um pendrive bom, com uma velocidade boa, acima de 100 megas, né? Como é o caso de alguns pendrive de qualidade, isso aqui vai ficar super rápido para você, tá bom? No meu caso aqui, ele está com uma velocidade ali intermediária porque esse é um pendrive genérico, é um 3.0, mas é genérico, eu comprei na Shopee. Então eu duvido muito da procedência dele, se ele tem mesmo ali essa velocidade 3.0 que ele diz ter, tá bom? Clica na Play Store, ele vai inicializar o serviço da Play Store aqui e você já vai poder estar utilizando, tá? Isso aqui não demora, eu acho que 12 minutinhos e já está pronto. E por fim, ele começa a carregar aqui a Play Store e você já pode estar utilizando ela, tá pessoal? Vou ser sincero com vocês, ele está meio lento aqui para mim, tá? Creio que seja por conta do pendrive, até porque a gente já testou no vídeo anterior em um HD externo, então ele está dando esse problema aqui de estar lento por conta desse pendrive, tá? Se você tiver um HD externo, um SSD externo, creio que a velocidade vai ficar bem melhor, ou até mesmo, se você tiver aí um pendrive de maior qualidade, de uma velocidade boa, vai ficar excelente, cara. Pode confiar, vai ficar muito bom aqui. Está dando os pequenos atrasos, está dando os delays, até mesmo aqui, está dando alguns crashes em alguns apps, tá? Mas é fácil de solucionar se você tiver um pendrive de boa qualidade, tá bom? Eu te recomendo você utilizar isso aqui para testar, para navegar na internet se você estiver sem HD, sem SSD, ou até mesmo precisar levar seus apps de trabalho de um lugar para o outro sem levar o computador, né? Então, se você precisa para isso, vai fundo que vai servir muito bem, tá bom? Deixa eu colocar algum aplicativo aqui só para testar para vocês, para vocês verem que realmente funciona, que ele baixa e instala o aplicativo diretamente no pendrive também, ó. Esse erro aqui, ó, de não responder, tá? É por conta da velocidade do pendrive, então isso aqui pode acontecer em pendrive de baixa qualidade. Então, vou clicar aqui em install, para vocês verem que ele vai funcionar corretamente, ó. Cliquei em white aqui, para quem está com pendrive zoado igual o meu, e bora lá aguardar ele finalizar. E pronto, pessoal, finalizou aqui. Ele ainda está dando esse negócio de não respondendo aqui por conta da velocidade do pendrive que não está acompanhando o sistema, tá? Mas vai dar para me testar aqui junto com vocês, para vocês verem que aplicativos estão funcionando perfeitamente, tá? Vou aguardar um pouquinho, ó, que ele já carrega aqui o WhatsApp baixado diretamente da Google Play Store, beleza? Então é bem interessante a gente já ter uma imagem aí para instalar em HD, em HD externo, rodar de forma portátil do pendrive. Então é sensacional essa ideia de ter construído todos os arquivos em apenas uma única imagem, tá bom? E olha aí, pessoal, executou normalmente, tá? Outro ponto também é que o aplicativo, todos os aplicativos, na verdade, vão ficar aqui no menu iniciar do Chrome OS, tá? Então você pode estar utilizando tranquilamente a partir daí. Vai estar tudo aqui, tudo que você instalar, tudo que você colocar, vai ficar aqui já configurado e prontinho para uso, tá? Se você tem um pendrive com uma qualidade legal aí, comenta para mim o seu feedback aqui abaixo, me avisa aí como está o desempenho no seu pendrive, que é para me ficar ciente, tá? E parar de comprar esses pendrives velhos na Shopee, tá bom? Normalmente eu costumo comprar lá por ser mais barato, tá? E outro ponto também é porque eu crio muito pendrive boot e pendrive se estraga muito rápido aqui comigo, tá? Então é mais por essa questão de eu procurar sempre o mais barato, né? Eu não faço sempre esses vídeos de pendrive portátil, então para mim, assim, meio que não faz tanta diferença, beleza? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado mesmo, tá? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo.